Oi gente, tudo bem? Tem resenha nova no blog. A Avon lançou na linha Colortrend a coleção Chocorolic. São cinco cores de esmalte, eu não comprei nenhum porque eu não gostei de nenhuma cor, desses tons de marrom que lançaram. E três cores de batons, esse daqui eu comprei duas, que foi a Café Caramelo e a Chocotino. Gente, eu vou começar pelos pontos positivos. A cobertura, o efeito mate, pigmentação, durabilidade, excelente. Igual dos batons da linha mate da Colortrend. O ponto negativo foi a propaganda enganosa da embalagem. Porque essa linha aqui, ela foi lançada com uma embalagem rosinha, toda bonitinha, toda decorada. E eu vi inclusive algumas meninas reclamando isso nas resenhas delas. Que a Avon mandou algumas cores na embalagem rosa e outras na embalagem regular. Dos batons mate da Avon, nessa embalagem da linha regular dos batons mate. Gente, eu achei isso um desrespeito muito grande. Porque a pessoa vê na revista, assim, compra pela embalagem. Muitas das minhas clientes que compraram desses batons, pediram a devolução porque veio nessa embalagem aqui. E eu vou fazer a devolução. Porque é um desrespeito muito grande da Avon com os consumidores. Outro ponto que pode ser negativo ou positivo dependendo da cor que você queria. Tipo assim, o café caramelo, por exemplo, ele não é esse tom de marrom clarinho que tá aqui não. No folheto não. Ele é, tá vendo? Ele é um nude rosado muito bonito. Inclusive, eu comprei ele exatamente por isso. Porque eu vi em algumas resenhas que ele era, assim, esse nude rosado. E eu tava atrás de um batom nude desse tom. Então, pra mim, foi uma vantagem. O chocotino também, ele não é marrom, assim, terroso, assim, esse marrom forte, não. Ele é tipo um vinho com um pouco de marrom. Ele não é tão, assim, marrom, marrom, não. Ele mais é pro vinho. Enfim. Aí vai do seu gosto. Se você gostou das cores assim, você pode comprar. Agora, se você quer exatamente a cor fiel igual tá no folheto, talvez não seja uma boa pra você. Bom, e o outro produto que eu trouxe pra vocês é o esmalte Mistérios do Destino. É uma outra cor de esmalte, né, da linha da Colortrend. Muito bonito. Ele é um azul marinho com um pouco de brilho. Muito bonito. Gente, é isso. Essa é a resenha de hoje. Mais detalhes pra vocês verem a cor dos batons nos lábios, a cor do esmalte na unha também. É só vocês acessarem o meu blog. Eu vou deixar no link na descrição aqui, o Lolita Depois dos Trinta. Lá tem a foto nos lábios, a resenha mais detalhada dos produtos e a foto também do esmalte na unha. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir no vídeo. Se não, pode dar um dislike também, não tem problema. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.